Oi pessoal, eu sou a Bianca e é isso aí, é possível você comprar um smartphone como um top de linha por menos de 3 mil reais. O Galaxy S23 é um dos celulares mais completos de 2024, só que a diferença é que hoje em dia ele tá muito mais barato. É um celular que custava cerca de 5 mil reais e era fora da realidade da grande maioria das pessoas. Mas hoje em dia ele atingiu os seus 2.900 reais, mais ou menos o mesmo preço desse Xiaomi aqui que é um dos queridinhos de 2024, o Poco X6 Pro. Só que a diferença é que o S23 consegue ser melhor em várias coisas. Bom, essa daqui é a caixa que vem o nosso Samsung, é uma caixa preta, básica. Esse aqui que a gente tem é com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Claro, se você comprar com 128, você acaba pagando até um pouco mais barato, dependendo, né? Eu vou deixar o link aí na descrição de onde eu comprei o meu, que é claro que foi do lugar mais barato, como vocês estão vendo aí. Bom, aqui nós temos o quê? Abrindo a nossa caixa, nós temos aqui essa caixinha. Onde vem o nosso cabinho pra gente tá carregando, ó, é um cabo USB-C, USB-C, fantástico, né? Um cabinho bem completinho. Aqui nós temos os nossos manuais. Isso aqui é o que vem colado no nosso celular. Aqui dentro nós temos o slot pra tirar e colocar chips. Aqui nós temos o nosso carregador. É isso aí. Então, acaba valorizando mais o nosso dinheiro, né? Porque já vai vir com o carregador, diferente de outros smartphones tops de linha, que você ainda tem que comprar o carregador separado e já paga um absurdo de caro no celular. Então, tudo que a gente precisa já vem aqui no nosso S23. Ele tá bem completo, como vocês viram. E esse daqui é o nosso S23. Olha só que smartphone maravilhoso. Ele tem aqui uma traseira fosca, lisa, de vidro, né? Obviamente. Nós temos aqui o conjunto triplo de câmeras traseiras. As laterais dele é um material bem mais reforçado. E dando uma volta aqui por ele, a gente consegue ver aqui o nosso botãozinho power, botão de volume. E na parte de cima nós temos o microfone. E nós temos uma saída de som aqui na parte da frente da nossa tela. Desse lado de cá a gente não tem nada. E aqui embaixo a gente também tem a gavetinha pra gente colocar os nossos chips, microfone, entrada pra carregar USB-C e saída de som. Como vocês perceberam, temos duas saídas de som. Então, a gente tem o áudio estéreo, que é a melhor qualidade sonora, que nós encontramos nos tops de linha, né? Saindo som por dois lados do nosso celular. Bom, o S23, ele se destaca em várias coisas. Primeiro que ele é um celular totalmente resistente à água, é isso aí. Com o IP68, você pode tirar uma foto embaixo d'água, basicamente se você molhar, ele não vai estragar. Outro ponto, ele tem o modo Desk, que é super legal. Basicamente, você pode espelhar a tela do seu celular em um computador. Só que o diferente é que ao invés de você somente espelhar a sua tela, a sua tela vai ser como um computador. E utilizar o processador que você tem aqui, pra jogar na sua tela, no seu PC aí, na sua televisão. E utilizar o seu celular como mouse. Então, esse modo Desk, ele se destaca, porque não vem na maioria dos smartphones. Um dos pontos que eu gostei também, foi a nossa impressãozinha de digital na tela. Eu gosto muito dessa tecnologia, e ela funciona super bem, com uma precisão incrível, como vocês estão vendo. Além disso, o S23 tem um tamanho ótimo. Não é aquele celular gigantesco que não cabe no bolso, e não é um celular pequeno. Ele tem exatamente o tamanho dos iPhones. O iPhone 11, 12, 13, 14, 15, todos eles têm o mesmo tamanho que o S23. Então, é um tamanho ótimo. É claro que a Samsung ia colocar aqui a melhor tecnologia de tela, né? Que se destaca muito entre outros smartphones. Primeiro que a gente tem a melhor qualidade de imagem, graças a sua tela, que é AMOLED. É isso aí, você tem a melhor qualidade de imagem possível. A mesma qualidade de imagem que nós temos no S24 Ultra, que é um celular de 8 mil reais. Tem a mesma qualidade de imagem e tecnologia de tela do iPhone 15, que é um celular muito mais caro. Então, aí a gente já consegue perceber como ele é um custo-benefício. Porque com a melhor tela, você paga um preço bem mais barato também. Ah, e um diferencial dele para os iPhones, é porque nos nossos iPhones, nós não temos a tela sempre ativa. Olha só que legal. Aqui a gente tem. A gente só tem essa tela sempre ativa se você comprar um iPhone Pro. Aí a gente tem tela sempre ativa. Mas em outros, a gente não tem essa opção de ficar com o fundo inteiro apagado, só o centro da tela aceso. Então, o S23 já se destaca mais. Além de ela ter essa tela com economia de bateria e com essa qualidade de imagem, ele tem uma das telas mais rápidas também. Que comparando com qualquer outro iPhone, ele também está se saindo melhor. Como você sabe, a tela até do iPhone 15 normal, ela é de 60 Hz de taxa de atualização. E a gente sabe que quanto mais alta for a taxa de atualização da nossa tela, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. E aqui no nosso S23, diferente de qualquer outro iPhone, a gente tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Já sendo considerada uma tela gamer. Então, na hora que você jogar, você vai ter uma fluidez bem maior na sua tela, graças à nossa taxa de atualização. Mas o que ele se destaca mesmo é o hardware, porque ele bate de frente até mesmo com o nosso iPhone 15 Pro. É isso aí, com uma potência de processador muito alta. E a questão é que ele está custando hoje em dia mais ou menos uns 2.900 reais. E sim, ele consegue ser mais potente até do que o Poco X6 Pro, que é um dos mais comprados de 2024. Inclusive, eu vou trazer esse comparativo aqui pra vocês. Então, já vai se inscrevendo, deixando o like aí no nosso canal, pra ajudar pra mim continuar trazendo vídeos assim pra vocês. Bom, o processador que a gente tem aqui, ele é da Qualcomm, o Snapdragon 8 geração 2. Vindo aí com seus 8 de RAM e 256 de armazenamento interno, o que ajuda bastante também. Porque além da nossa tela rápida, 8 de RAM é incrível, né? Na hora da... pra gente jogar também, né? Ajuda bastante. E olha só as qualidades que a gente tá jogando. Simplesmente com tudo no máximo. E ainda temos uma opção ultra em taxa de quadros. Quer dizer, a gente zerou o jogo. E vai ser assim com qualquer tipo de jogo, tá? Porque o S23 não só tá barato, mas ele também é um dos mais potentes que você pode comprar. Ele, na verdade, tem mais ou menos a mesma potência que nós temos no Galaxy S24, né? Que é uma versão até superior. E eu vou trazer o comparativo deles também. Pra você entender melhor, existe um aplicativo que se chama Antutu Benchmark, que a gente instala nos nossos celulares. E ele mede a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta a pontuação, mais potência tem o nosso processador. O nosso S23, ele tá batendo mais ou menos 1 milhão e 600 mil pontos. Eu fiz o teste no Antutu aqui com ele e ele tá se saindo super bem mesmo, né? E olha só a pontuação que ele bateu aqui no nosso Antutu. Ele tá batendo 1 milhão e 500 e pouco. Além disso, nós não tivemos problemas com superaquecimento. Ele conseguiu se manter na mesma temperatura, mesmo com essa potência de processador que ele tem. E isso é um dos pontos mais importantes, na verdade. Porque não adianta você comprar um celular superpotente se ele vai ter problema com superaquecimento. Então o S23, além de muito potente, não esquenta. Se você quer pagar barato no seu, eu também não sei por quanto tempo que ele vai continuar com esse preço. Eu vou deixar o link aí na descrição de onde eu comprei o meu, como vocês estão vendo. E é o lugar mais barato. Além disso, tem parcelamento sem juros e dependendo da sua região, até um frete grátis. Então isso ajuda bastante. E é claro, o conjunto de câmeras dele é extremamente elaborado. Olha só, é um conjunto triplo, um negócio bem bonito e tudo mais como vocês estão vendo aqui. É um smartphone bonito demais. Olha só, esse conjunto de câmeras aqui, além de maravilhoso, tem uma qualidade surreal. Você já vai entender. Olha só, a nossa câmera padrão, ela tem 50 megapixels. Então sim, é uma qualidade muito alta. E ela vem com o sensor da Samsung. Nós temos aqui também uma lente grande angular de 12.2 megapixels. Pra gente tirar essas fotos mostrando todo o ambiente de uma só vez, com uma qualidade muito sensacional. Além disso, temos mais uma que é uma lente telefoto de 10. Com o mesmo sensor da Samsung também. A câmera itself, ela é de 12 megapixels. Bom, a S23 tem câmeras de top de linha e disso a gente não tem dúvida. Comenta aí o que vocês acharam dessas câmeras. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E como vocês perceberam, o Galaxy S23 é o novo queridinho de 2024. E além disso, nós temos uma bateria de 3.900 mAh que eu ainda estou testando. Mas até agora eu consegui usar o dia inteirinho essa bateria. Uma bateria bem grande mesmo. É um top de linha que está bem mais acessível pra gente comprar. O Galaxy S23 está incrível. Vou deixar os links aí. Quero que vocês comentem o que vocês acharam. E eu vou trazer um monte de comparativos com ele, tá? Então se inscreve aí no nosso canal pra você não perder nenhum.